bora amigos do canal planeta importação olha as mercadorias chegando dessa vez mais um vídeo aqui vamos ver aqui que é um cabo da basel agora esse cabo aqui ele é diferenciado diferenciado cabo muito top basel é base né gente é como dispensa comentário a caixa vem amassada isso não liga eu não ligo muito para essas coisas não sabe quando é coisa assim que é frágil mas é que se a maçã não vai danificar nada não aqui é dá para passar e dá para dar cinco estrelas lá no vendedor olha aqui que coisa que trabalho bem feito que trabalho bem feito né rapaz rapaz cabo desse custa em torno de 105 reais a 115 peguei na promoção só pega coisa na promoção coisa boa e na promoção vai aprendendo aí vai aprendendo aí paguei 41 reais nesse cabo 41 reais aí qual é o diferencial desse cabo que ele é um cabo 3 em 1 e olha aí ó se é o light né para o iphone 20 watts tá vendo aqui 20 watts o terceiro aqui é o potente isso aqui é o fera é o sb o sb a normal que é 18 watts o top de linha vocês pegam um carregador desse um power bank desse aqui acabou se meu amigo acabou se vocês aí não tem já tem um vídeo viu já tem um vídeo já eu vou falar desse power bank aí do um box depois vou fazer um review aí quando todos os power bank chegar eu vou comparar um com o outro ver qual é o melhor vou usar esse aqui né para ver os pós e os contras que eu acho muito difícil ter contra né olha aqui mas o vídeo aqui do cabo vamos para cá né vamos para esse aqui olha a construção né aqui é um tal de todos os chips deles estão aqui né para jogar a corrente certo aqui para cada entrada de cabo opa foca meu filho aqui esse é o 18 18 cabo bem construído né você com cabo desse aqui você não vai sofrer né porque todas as entradas você vai ter aqui ó todas as entradas com a potência muito elevada né você vê que até ó ó o usb-c para usb-c né o usb-c ele é 100 né vou mostrar de novo o usb-a aqui né o 18 watts tudo potente tudo coisa boa aí o iphone é um light 20 watts aqui ó que é a potência a carga maior que o iphone suporta é esse aqui 20 watts já é o iphone 11 e iphone 12 né o interessante aqui desse cabo é que ele acende a luzinha deixa eu ver se ele acende sem algum celular que depois eu vou fazer um teste aqui deixa eu ver se ele vai acender aqui a luz não vai acender não não acendeu não acendeu não mas deixa eu explicar para vocês aqui ó essa luzinha aqui ó esse ledzinho aqui ele fica azul se tiver numa carga normal né se ele tiver dando carga rápida né se ele tiver aqui ó carregando um aparelho um power bank com a carga rápida vai ficar laranja aqui olha que legal olha que legal vê o diferencial desse cabo 41 reais paguei nesse cabo um dinheiro bem pago bem pago para um cabo desse aqui bem pago bem pago agora mais interessante aqui ó outra ideia aqui ó vê que legal aqui ó ela tem aqui USB USB A né USB A mas a surpresa aqui é essa aqui irmão olha agora ele ficou USB C USB C olha USB A se você não tiver uma entrada lá e quiser carregar só se tiver USB C você só vai desconectar aqui e colocar né só um adaptador desse da base desse daqui ó só esse aqui na base se você for comprar na loja oficial só esse aqui você vai pagar 25 reais tô falando essa só essa pecinha aqui ó essa pecinha aqui ó esse adaptador 25 reais então observe aí que um cabo desse é de 105 a 115 reais paguei 41 só 25 reais é isso aqui se eu fosse comprar por fora fiz uma boa aquisição uma boa compra né vou deixar o link da descrição aí porque deve ter deve ter aumentado é tá mais esse preço não mas para você conhecer mais lá no site a loja da base conhecer mais produtos né quem sabe que você clica no link vai pegar a promoção aí de novo né principalmente aquelas promoções do dia gente é que você vê aqui ó voltando aqui isso aqui ó paguei 123 aqui ó é 260 reais quem diria que eu ia pagar aqui carregador de 2 mil ou seja 20 mil miliamperes procurar né que você vai encontrar ok irmão fica aí mais uma dica né de um carregador potente da base eu vi aí no youtube ninguém tem desse cabo aqui né nenhum canal tem nesse cabo aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu recomendo irmão recomendo a marca quem não conhece é uma marca o bom da base é o seguinte não é que ela só é uma marca boa ela é diferenciada ela é diferenciada onde é que você vai encontrar um carregador desse aqui né um cabo desse aqui com três saídas cada um com uma potência diferente não encontra não ela é diferencial ela faz coisas que você olha assim e rapaz como é que uma empresa né tem uma mente dessa para fazer um produto dessa qualidade bem útil para a gente né é por isso que eu gosto da base que você sempre encontra coisas diferenciadas coisas diferentes onde você vai comprar para o seu dia a dia e não vai se arrepender isso é mais um box aqui do caneta do planeta importação irmãos dá uma força aí deixa seu like se inscreve no canal e ajuda aí a crescer o canal crescer e com vocês aí em nome de Jesus amém irmão fica na paz e até o próximo vídeo fui tchau